Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o treinamento Muito Mais Que Opções. A intenção aqui é te mostrar, te ensinar e te ajudar a encontrar outras oportunidades que venham lhe trazer uma rentabilidade maior no seu portfólio. Aqui não é aquele treinamento ou aquele curso que vai te ensinar a alavancar e lhe promete ganhar milhares de reais com pouco dinheiro. Não! As opções são uma ferramenta incrível para quem quer melhorar muito a rentabilidade da sua carteira e também para aquelas pessoas que gostam de um pouco mais de risco e querem alavancar. Mas a principal função das opções é te proteger, te rentabilizar e gerar uma renda recorrente no seu portfólio. Então seja bem-vindo ao Muito Mais Que Opções. A principal ideia aqui desse treinamento é te fornecer as ferramentas para melhorar a rentabilidade da sua carteira. Te fornecer ideias e insights operacionais poderosos quanto à alavancagem e operações estruturadas, operações que envolvam o seu portfólio combinando com as opções. Te mostrar que dentro do mercado financeiro existe esse cara aqui, a opcionalidade. Esse cara aqui, ele lhe dá a opção de escolher a direção que você quer operar, a opcionalidade de saber exatamente quanto você vai perder e qual é o ganho máximo naquela operação montada. E existe a opção de você se travar em vários momentos e direções do mercado. Não é aquele tipo de operacional que você não sabe o que vai acontecer. Você exatamente monta uma operação sabendo dos seus riscos, dos seus ganhos e das suas percas ali envolvidas. Para qual público esse conteúdo é indicado? Esse conteúdo é indicado para aquele tipo de investidor que tenha um conhecimento básico desse universo. Se você tiver um conhecimento avançado, um conhecimento específico, eu acredito que aqui você vai aprender algumas ferramentas. Aprender a operar pela FlexCAN, aprender a usar um OpLab, talvez entender um pouco melhor como funcionam as garantias, entender um pouco melhor como funciona a parte prática. Agora, se você é aquele tipo de investidor que tem pouco ou nenhum conhecimento para as opções, aqui é o conteúdo certo para você, organizadinho, com passo a passo. É muito indicado para aquele investidor que tem um apetite por um pouco de risco e gosta de acompanhar realmente as suas operações. É aquele operador um pouco mais ativo, que fica mais presente, que entra com mais frequência para acompanhar as suas posições, seus preços, as suas estratégias. Então, esse treinamento é mais indicado para você, para aquela pessoa que gosta realmente de operar. Opções não é aquele operacional para você montar as suas operações e deixar lá. Não, exige um pouco de acompanhamento. E é claro para aquele investidor que gosta de uma alavancagem e as opções, elas têm essa função também de alavancar e proporcionar ganhos que às vezes pode multiplicar seu capital por diversas vezes. O detalhe aqui é que a principal função das opções é te travar de alguma forma, proteger. A alavancagem vem como uma consequência de estratégias combinadas entre a geração de renda e o ganho explosivo. Tenho direito ao quê? Adquirindo esse treinamento. Se você adquirir esse treinamento e assistir ele até o final, eu te dou duas conversas comigo. No final vão ficar meus contatos. Então, você vai ter direito a duas conversas. Aí a gente faz dois bate-papos. Se precisar fazer mais, eu não me importo. Eu gosto muito de compartilhar e de dividir o que eu conheço em relação ao mercado financeiro. Então, duas conversas para a gente discutir se você ficou com alguma dúvida operacional, alguma dúvida de estratégia, alguma dúvida um pouco mais específica, que eu consiga te ajudar. E se eu não conseguir te ajudar, a gente vai buscar essa resposta junto. Porque, afinal de contas, um bom bate-papo é mais fácil eu aprender com você do que você aprender comigo. Mas quem sou eu, né? Quem é o Ricardo para oferecer, para querer vender esse treinamento para você? Então, eu trabalho com gestão financeira há mais de 12, 15 anos aí. Eu tenho de experiência total. Trabalhei durante 12, de toda a minha experiência, 12 anos foram dentro de uma multinacional gigante. Então, eu trabalhava com vários produtos financeiros, com trava, com empréstimo, com finame. Fazia hedge com dólar, hedge com euro. Trocava dívida de juros pós-fixada para um hedge cambial. Então, o mercado financeiro sempre esteve muito presente na minha vida nesse sentido. Todas as vezes que nós precisávamos montar uma projeção financeira, precisávamos montar algo, pensando num futuro, programando, eu tinha que acompanhar aí como estava Selic, projeção de inflação, projeção da DI curta, DI longa, para entender, para mostrar cenário de produção industrial. Então, eu sempre tive esse ímpeto, essa obrigação de acompanhar o mercado financeiro muito próximo. E desde 2015, são seis anos aí, que eu opero ativamente na Bolsa, gerindo o meu portfólio, que é composto por ativos de renda fixa e renda variável. Eu tenho ações, fundos imobiliários, tenho tesouro, tenho títulos aí, CRI, LCA, debêntures. Então, eu tenho uma bagagem muito boa para compartilhar com vocês. Rapidamente, vou passar o que tem no conteúdo do curso. Então, módulo 1, o que são as opções, né? Uma opção de compra, uma opção de venda, a história das opções. É interessante para você pegar a sacada do porquê as opções foram criadas, né? A ideia da opcionalidade, a importância de se ter um portfólio, né? De se ter uma carteira diversificada. Como ter uma carteira diversificada? Vou dar alguns insights aí de como eu faço para montar e como eu faço para manter a minha carteira sempre bem distribuída. Módulo 2. Então, vou colocar aqui, ó. Diferença entre comprar e vender uma opção. A diferença entre as opções americanas e opções europeias. Preço, prêmio, vencimento de uma opção. O moneyness de uma opção. Se ela é fora do dinheiro, no dinheiro. Se ela é dentro do dinheiro. Isso é muito importante na hora de montar as suas estratégias. Um pouquinho das gregas e volatilidade, né? Vou falar do delta, do gama e do teta, né? E mais a volatilidade, que é um cara bem importante aí para quem opera opções. Módulo 3. Vou passar sobre algumas estratégias. Então, vou falar sobre a compra seco, a trava de alta, a trava de baixa, as travas no crédito com call, as travas no crédito com put. Vou falar bastante sobre lançamento coberto e venda coberta de put. Esses são os caras que podem melhorar a rentabilidade da sua carteira e muito. Módulo 4. Vou falar aí sobre os home brokers, o robôzinho PNT e a Flexcam. Vou mostrar aí como funcionam essas duas plataformas. Vou falar sobre as garantias que você precisa ter para montar as suas operações. O conceito de rolagem, como rolar uma operação. Vou falar um pouquinho sobre o imposto de renda, que gera muitas dúvidas entre os investidores. Vou falar sobre a liquidação dos ativos como um seguro, a liquidação dos ativos para que você não se perca quando precisar, talvez, do dinheiro e não achar ele na conta. É importante entender isso aqui. E as opções como seguro de carteira. E o último módulo, e o que eu considero, assim, não menos importante, o módulo de day trade. A galera gosta do giro, a galera gosta de alavancagem. Vou passar um módulo de day trade, que é um operacional bem simples e funciona muito bem. Espero te encontrar nessas reuniões, nessas duas reuniões que você vai ter direito adquirindo esse treinamento. É um treinamento organizadinho e com todas as informações que você precisa para dar seus primeiros passos nesse universo das opções com muita qualidade.